Você que tá devendo aí no banco, no cartão de crédito, e está com prestação atrasada, presta atenção, porque aí parece que a solução é a solução dos seus problemas. É o nosso quadro. Passa de novo, vamos ver. Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco, e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Passou na fechadura. Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou, e mandou sumir a dívida. Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né, e cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida. Paga ou não paga? Não, não. Vem forte pra Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. Não deve mais, não? Aqui, ó, não deve um centavo agora. Um centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais tá aqui. Você foi de noite, passou a toalhinha. Passei a toalhinha. Na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas nove horas. Você passou na... Passei a toalhinha na fechadura, não tinha ninguém anulou. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus foi lá, falei com o gerente, ele falou assim, você não deu um centavo. Não tem mais nada. Ele sumiu. Nenhum real? Nenhum real. Quem pagou? Jesus Cristo. Ele paga a dívida? Paga tudo. Paga. Ficou obrigado. Obrigado, Jesus. É maravilhoso esse Deus. Bem forte, igreja. Não é homem que faz isso não, Ratinho. Nem é homem que faz isso não. Não foi um homem que foi lá pagar a dívida desse homem, tá? E ninguém disse pra ele assim, ó, faça alguma coisa que Deus vai lá pagar a sua dívida. Não. Eu desafio você mostrar isso. Eu peguei a minha aqui, porque eu quero dar uma passada na turma. Vou lá passar no Bradesco. Fechadura. De vidinha lá. Vou te contar. Vou te contar. É que eu vou... A gente ri. Mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Mas que absurdo o que faz alguns pastores de igreja. Aí é chamar a população de idiota. Aí é chamar... Pastor. Deixa eu ir na televisão. Pastor, vem cá, Rolinho. Vem cá. Pastor. Tenha paciência, né? Aí é apelação. Achar que alguém... Que Deus... Que Deus vai te preocupar com dinheiro. Que Deus vai passar uma toalhinha benta ali e vai salvar, apagar. Quem é que é o idiota que vai acreditar uma mentira? Senhor, pastor, o senhor é mentiroso. Pastor, o senhor não deveria... Eu duvido que o senhor conheça a Bíblia. Eu duvido que o senhor conheça a palavra de Deus. Sabe, isso é enganação, pastor. O senhor está fazendo. É estelionato. Estelionato, o senhor deveria estar na cadeia. Você é roubar. Você é enganado. Não vai tentar ser ruim comigo, não. Até meu auditório viu o absurdo que é uma coisa dessa aí. É enganar os menos avisados. Os coitadinhos. É tomar dinheiro de pobre. De coitado. De ignorante. O senhor deveria estar na cadeia. Olha, pastor. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Que o senhor me processar. Eu vou aonde o senhor estiver. Para conversar de perto. Agora está tudo quanto é pastor do mundo fazendo milagre. Meu Deus. Jesus Cristo só teve um, pô. Só teve um Jesus, pô. Não é porque é um pau fazer milagre, não. Pega um monte de igrejinha e sai fazendo milagre por aí. E pega um tonto desse daí. Porque com aquela é tudo combinado. Pastor com o cara é tudo combinado. Olha, o senhor acha que aqui todo mundo é tonto. O que é isso? É absurdo, rapaz. Ontem já foi uma mulher que disse que não sortava o trem. Agora não é assim. É a tua, é a tua, é o trem, não é? Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário. Ah, dá uma bela e uma cagada. Ah, não dava não. E a senhora foi curada? Ah, sim, com o travesseiro. Eu peguei o travesseiro, levei pra casa e eu disse, meu Deus, se esse travesseiro tem um sangue... Cadê o travesseiro, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí como é que a senhora fez em casa. Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem um sangue, se o senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou... Na hora desse eu vou cagar, porque... Eu perdoei o telespectador, mas eu tô chateado com isso. O Ratinho usando o programa dele. E eu admiro ele. Sempre foi assim, sempre orei por ele, pra falar besteira do bispo. Você não vai caçar o bispo, mas vai caçar é a minha, eu sou mais fácil de achar. Eu tô todo dia aqui ao vivo. É, vem me caçar. Vem me caçar. Vem me caçar. Você vai ver. Você vai ver como se faz pra caçar um leão. Aí você vai ver me caçar, você vai ver como é o trabalho que dá pra caçar um leão. É, um leopardo. Vem me caçar, você vai ver que o trabalho que dá pra se caçar um leão. Com as mãos abanando. Vem. Vem me caçar. Você vai ver como é que faz pra caçar um... Um rinoceronte, um leão. Você vai ver. Tem café no bule, meu irmão. Aqui tem café no bule. Aqui tem. Aqui tem café no bule. Aqui é março. Aqui tem café no bule. Você vai ver. Então me perdoa o telespectador, desabarco. Não é pra pagar nada, não é pra editar nada. Eu quero repetir quantas vezes eu falei isso. Ele, eu fico triste com isso, porque eu gosto dele, eu gosto do Ratinho. Eu abençoo você, Ratinho. Eu perdoo você. Eu perdoa você.